Olá meus amigos, muito bem-vindos ao canal Mestre da Moringa. Hoje estamos aqui na fazenda da Moringa, em Curimata, no Piauí. Isso aqui, vamos falar hoje sobre o assunto, a utilização das cascas da semente da Moringa, que tem diversas finalidades. Nós vamos falar sobre a nossa finalidade aqui, que é para a produção de mudas. Nós utilizamos elas como substrato para a produção de mudas, como biomassa. E também aqui na região, que o pessoal usa para alimentação animal. A maioria do pessoal que dá inteira, nós estamos trazendo ela misturada com alguns minerais, como botar no sal, porque ela é rica em fibras, minerais e antioxidantes. Tudo isso aí é importantíssimo, para que tenha uma boa digestibilidade no estômago do animal, no intestino do animal, trazendo diversos benefícios. Então, o primeiro assunto, sobre alimentação animal. O pessoal pode estar misturando dentro, junto com sais minerais, alguns, silagem, ou até ela em natura, diretamente nos postos dos animais. A gente sabe que com o volume que é da nossa produção aqui, nós vamos estar produzindo mais de 50 toneladas de massa. Essas 50 toneladas aqui, nós vamos estar utilizando para a nossa produção da nossa área. De que forma? Nós estamos multiplicando, nós vamos plantar mais uns 100 hectares. E vamos estar utilizando diretamente no preparo dos canteiros que vamos plantar a moringa. Os espaçamentos nossos aqui, nós estamos a definir ainda. Mas devemos estar utilizando espaçamento maior do que 3x3. Nós estamos querendo entrar 4x2, 2.2, 4x2,5. Por quê? Porque nós estamos aumentando o tamanho dos maquinários que nós vamos trabalhar dentro da nossa lavoura. Maquinários maiores. Então, esses maquinários, nós precisamos mais de espaço para ter mobilidade. ter também uma melhor efetividade no controle de plantas daninhas, na distribuição de insumos, de minerais. Então, a gente está utilizando esse espaçamento maior que a gente tem de casa para os nossos clientes. Então, nós vamos pegar essa matéria, que fica assim no estágio final. Aí nós moemos ela em uma peneira em torneio de... Vai para o que está aqui, tá? Aqui, ó. De jeito que ele fica. A gente põe em uma peneira que a gente moe ele maior. Isso aqui é muito rico em fibra, minerais, antioxidantes. Nesse estágio aqui, a gente pega ela, leva aqui na região. A gente tem muita disponibilidade de esterco, de caprinos, ovinos, né? E a gente faz a mistura com esse material orgânico. A gente tem calcário, gesso, a gente tem também um adubo que nós compramos, um super simples. Fazemos a mistura lá e essa aí é a muda. Nós estamos preparando direto no solo. Nós podemos irrigar, fazer as mudas. Para quem tem pouca demanda de mão de obra, a gente indica sempre estar fazendo as mudas, porque já leva a muda grande e tal. Como é que a gente tem os colaboradores bons que a gente... Agradecer o Gleides aí, que está sempre com nós aí trabalhando aqui. Ele que toma conta da fazenda inteira aí, né? A gente vê o tanto de semente que passou na mão dele aí. E ele tem que estar ali agarrado ali, misturando, selecionando uma semente boa para todo mundo aí, ó. Então, sim, o processo... Aí, volta aqui para nós. Aí, o processo é que a gente tem as áreas maiores, que a gente faz o beneficiamento maior, mas essa área aqui que a gente está multiplicando dentro da fazenda mesmo e multiplicando, plantando silagem aqui para os nossos animais, produzindo folhas, né? Dá lá um experimentozinho lá, dá um zoom lá. Aquele experimentozinho lá no fundo, ó. Dá um zoom lá mesmo. E puxa lá o zoom pertinho. Ele está bem verdinho e tal. Nós temos utilizado alguns trabalhos ali com micorrisas, com alguns produtos biológicos, né? Que são resistentes a seco, porque agora, nesse momento que nós estamos no sol, é uns 42 graus. O meu cameraman aí é o Marcos Nisse, está ajudando a gente aí. Rapaz, ele é branco. E nós estamos queimando aqui, mas para produzir um conteúdo interessante para vocês ir, para vocês não errar, para vocês estar fazendo um trabalho de excelência e estar ganhando dinheiro com a Moringa, né? E estar apresentando para quem ainda não conhece. Então, hoje eu gostaria de trazer esse vídeo para vocês. É um vídeo curto, mas mostrando os benefícios da palha da Moringa aí para várias finalidades, várias utilizações. Então, peço que vocês aí, inscrevam no canal e indiquem a Moringa para próximos produtores, próximos investidores. Nós vamos estar lançando um curso aí agora, que é como se tornar um milionário com a Moringa. Que jeito que a gente faz esse curso? A gente está seguindo um modelo da Índia que tornou fazendeiros que estavam com um nível de renda por hectare muito baixo e tornando eles milionários. Então, a gente está seguindo, padronizando aqui com os custos das sementes. Ele também produzindo silagem para vender, produzindo semente perto para vender para os vizinhos, para entrar no mercado consumidor e faturando mais de um milhão por hectare aí. Então, convido vocês a estar indicando. Quem quer conhecer, saber mais, inscreve no canal e até o próximo vídeo aí, pessoal. Abraço!